Todo mundo preparado, tá rodado? Silencio. Ação! Com muito bom humor, a série Notícias Populares volta aos anos 90 para revelar os bastidores de um jornal polêmico e popular que ficou famoso por suas manchetes sensacionalistas. Vamos de ladrão de ônibus no Abre, tá? Manchetes. Vamos, hein? Fim de linha para o terror da Zona Leste. Ladrão de ônibus ganha paz para outro mundo. Bom, Notícias Populares é uma série em sete episódios de ficção sobre o icônico jornal Notícias Populares, que foi um jornal que funcionou em São Paulo de 1962 até 2001. Um jornal que era muito conhecido pelo seu tom, meio ácido, matérias completamente sensacionalistas. E a gente acompanha a jornada da Paloma, que é uma jornalista vinda da Folha de São Paulo para assumir um cargo de chefe de reportagem dentro de Notícias Populares e tem que lidar com jornalistas que têm formas de fazer e de trabalhar muito pouco ortodoxas, as diferenças com as quais ela lidava. E é esse atrito entre ela e esses jornalistas que faz com que a série se mova e ela enfrente a cada episódio um caso clássico dos notícias populares, como Bebê Diabo, Jacaré Cocô, Bando do Palhaço. Essa reportagem aqui do Bando do Palhaço, essa reportagem, ela está cheia de incongruências, Notícias. Incongruências. Ficou com a Luciana Paz o papel de protagonista dessa história. Que personagem é essa? Bom, eu faço Paloma Fernandes, que é uma jornalista que cobria... Morava fora, na Europa. Então, ela chega toda francesa, super civilizada e toma uma surra de Brasil, né? Que a gente está falando que o ANP era exatamente isso, né? Essa coisa jocosa, ao mesmo tempo violenta. Então, eu acho que a Paloma, minha personagem, ela faz muito um contraponto a esse universo, assim, né? Jacaré Cocô? Levou o meu bebê. Então, o ramo de Jacaré Cocô no Abre e Bando do Palhaço não existe por debaixo da dobra. Como cada episódio, ele traz uma matéria muito importante da história do Antipopulares, então, a gente tem muita gente que vai aparecendo durante a série. Então, cada episódio, você tem novos personagens que surgem. Mas, essencialmente, a gente trabalha muito com o elenco fixo da redação. Eu faço o Luna. Ele é um dos jornalistas responsável pela economia, pelo setor de economia. E também, por cinema, ele é um ficcionado por filmes de Stallone, MacGyver. Ele fica louco por essas que eles chamam de cineporrada. Tem uma relação íntima com a protagonista, né? Tem. Ele é o par romântico da protagonista, da Luciana e da Paloma, né, no caso. E a gente tem ali um aferzinho escondido, que depois eles não conseguem mais disfarçar. Eu vivo a Dilson, que é um jovem foca na redação. E ele começa ali como um foca que vai, enfim, ajudar ali na redação e acaba virando jornalista com a oportunidade que a Paloma traz para ele. Eu faço a Greta von Kant, que é uma colunista de variedades, uma colunista social, que trabalha no NP e vive atrás, assim, de notícias. Ela ama viver com as celebridades, conhece muitas celebridades do Brasil. Nessa época, a gente está mais ou menos em 90. E é uma mulher, visivelmente, leonina. Muito lá em cima, num astralzão, assim. Nunca tinha feito nada parecido. Então, são vários atores muito diferentes entre si. E a gente botou eles para jogarem, para fazerem as cenas, para trabalharem em tons de comédia distintos, criando esses atritos e essas fusões, né? A gente tem participações especiais muito interessantes. A Bruna Nismair faz uma jornalista sensacionalista de TV, que é uma concorrente do Notícias Populares. Está bem interessante, assim, o elenco. A câmera se mexe muito, observa de longe. Como é que está o movimento? A câmera é muito presente. A gente faz muita coisa, desde câmeras na mão, até movimentos muito trevenes e coisas assim. A gente gosta dessa coisa da dinâmica interna do quadro também. Então, a gente tem algumas propostas que dependem muito da cena. A gente traz atenção junto com o movimento da câmera. E pensando muito a questão de ser uma série baseada nos anos 90. A gente foi pesquisar desde vídeos de YouTube da época, até filmes da época e coisas assim. Então, é uma proposta de uma fotografia bastante ligada a esse lugar, que a gente tinha de uma certa cor, uma mistura de cores, uma profusão de informações que estava já dentro da lógica da pesquisa. Tem um lado que é bem realista, assim, dos anos 90, que é essa parte mais de época, de tentar trazer isso e essa mistura de épocas um pouco, né? Que a gente tem nos anos 90, tem um pouquinho de 80, um pouquinho de 70 e tal. Então, um pouco dessa mistura, mas tem uma proposta também, um tom mais anedótico, assim, para a imagem, assim. Então, por exemplo, o sangue da gente é guache, né? Uma guache quase laranja. Então, teve uma experimentação um pouco nessa linha. Soldado, me dá uma força. Levanta o gosto dele aqui um pouquinho para mim. Levantar? É uma série grande. É uma série financiada pelo Fundo Setorial, em parceria com o Canal Brasil, que a Quarup tem encabeçado. Tem uma equipe grande, mais de 150 pessoas todos os dias e flutuante. Às vezes, eu tenho 70 figurantes numa diária só, que acaba sendo pesada para a produção. Essa segunda série que a gente faz com o Canal Brasil, a primeira foi o Rit Paredes, que foi super bem. E depois do Canal Brasil, a gente já tinha engatilhado o Notícias Populares. O André Barsinski, que idealizou a série, é jornalista, trabalhou no Notícias Populares. Então, para a gente, faz muito sentido. E também tem uma memória afetiva para todos nós. O dono da Quarup trabalhou na Folha. Eu também me lembro da época que eu era foca. E o Notícias Populares era aquele jornal que a gente ficava escondido na banca. Então, tem uma relação especial com a produtora. E acho que a Quarup deveria ser a produtora mesmo que sugerisse esse projeto para o Canal Brasil. Justeceiro Liquida Irmãos na Zona Leste. Olha que a Gato matou mais dois. Mesmo jeitinho. Mãozinha para trás e tudo mais. Ligou para cá? Ligou, mas ele não falou o nome. Só que ele ligou e anunciaram os presuntos. A primeira alocação foi muito especial porque foi na Folha de São Paulo. A gente conseguiu filmar as três primeiras semanas da série. Tudo que se passa na redação foi filmado na Folha. Acho que esse era o carro-chefe da direção de arte. Foi como a gente mais se preocupou em conseguir criar essa redação muito rica com as referências mesmo do que era o NP, do que era a Folha ali. Fazer quase uma reconstituição de como que era esse espaço, quais os elementos mais importantes desse espaço. Por exemplo, as pastilhas coloridas da Folha que eram muito características na época, não tinha mais. Então, esse foi um ponto que a gente lutou muito para ter. Então, o NP, a redação era o carro-chefe para a gente. Foi onde a gente botou toda a energia. Eu acho que existe uma grande loucura nesse país. Esse país é uma grande loucura. E para dar conta disso, eu optei pelo cômico, pelo sarcástico, pelo absurdo. Justamente porque eu tendo a achar que o realismo, a série de realismo, às vezes, não dá conta de todas as camadas dessa bagunça onde a gente está metido. E o Notícias Populares foi um pouco um representante dessa forma de fazer um jornalismo um pouco mais bem-humorado, mais irônico, mais debochado. A minha personagem, eu não acho que ela é engraçada, mas eu acho que o que fica engraçado é exatamente essa civilidade, essa educação. Em contraponto com a maneira como as pessoas lidavam com as notícias naquele momento, e ela sempre cobrando checagem dos fatos. E eu acho que o universo é um universo muito unínico e divertido, né? Assim, ao mesmo tempo chocante. Tem essa natureza, assim. Era só o que me faltava. Quanto você quer? 100 mil cruzeiros. Você estava zoando, né, Zé Ruela? Não, tia. Se você não quiser, não tem problema. Eu vou falar com outro jornal. Tome isso aqui, ó. Está sendo muito divertido conhecer o universo do NP, ainda mais naquela época. Após aquela ditadura, uma tentativa desse escrachamento total. Tem muito sobre o jornalismo sensacionalista, então vem para esse lado, que era bem o Notícias Populares da época mesmo, como que faz para captar o espectador, para fisgar o espectador através de manchetes. Então, as manchetes do Notícias Populares são históricas, assim, né? Você vai lembrando e vai vendo e vai consumindo um pouco mais sobre o conteúdo. Você vai vendo, meu Deus. Predomina vender jornal. Vender, 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 vender. E trazer o público com uma notícia, assim, com uma manchete. Então, é um jornal sensacionalista. Quanto mais sensacional, mais fora do real, melhor é para o NP, para o nosso jornal, entendeu? E aí eu percebo também que a gente está fazendo isso já tem um tempo, né? De trazer fake news para a vida das pessoas. Eu acho que o NP é um jornal que talvez tenha sido o embrião das fake news, porque não tem muita necessidade ou muito comprometimento com a verdade em si. Não sejam ingratos com a criatura, porque o bebê diabo pagou nosso ano, né, gente? Uma definição mais próxima que a gente tem do que seria o NP hoje é o clickbait. É aquela matéria que vem com aquele título bem absurdo que você clica e não é bem aquilo, né? Então, é esse tipo de relação de você furar você furar a insensibilidade das pessoas. O que o sensacionalismo faz? Ele quebra a carcaça, ele quebra a armadura, ele tira a pessoa de um certo estado de inércia ou de apatia para ler uma notícia. Então, ele tem que ser chocante, ele tem que ser absurdo, ele tem que ser forte. Isso é muito próximo do que a gente vê na internet. Basicamente, os jornais da internet que a gente vê hoje em dia é isso, né? Então, o NP, ele se desenvolveu, ele virou outra coisa, ele tem novas máscaras, ele tem novos meios e a internet é um campo cheio. Você pode fazer várias correlações entre os jornalistas da série e pessoas que a gente conhece da internet, por exemplo. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.